A primeira coisa que muitos preparadores pensam quando se trata de preparar a jardinagem para emergências é adquirir um banco de sementes. No entanto, recolher uma grande quantidade de sementes é menos importante do que preservar algumas escolhas de qualidade. Escolhas que manterão seu jardim escalável e renovável. Sem necessidade de comprar ou procurar mais sementes mais tarde. Perenes versus anuais. Se você deseja começar um jardim de baixa manutenção, pode optar por plantas perenes em vez de anuais. Perenes são culturas que voltam a crescer todos os anos ou crescem o ano todo. No entanto, você ainda deve procurar culturas que tenham sementes renováveis, pois as plantas perenes ainda podem ser mortas por doenças, pelo meio ambiente, etc. Também é importante garantir que você tenha plantas perenes suficientes que floresçam a cada estação para alimentar você e sua família. Embora as plantas anuais exijam replantio e tendam a ser menos resistentes do que as perenes, As culturas de cada estação podem utilizar o mesmo solo, o que pode ser importante se tiver um espaço limitado ou estiver a criar um jardim interior. Quais sementes evitar? Evite espécies agrícolas rotuladas como híbridas ou geneticamente modificadas. Isso é o que você encontrará na maioria dos pacotes de sementes comprados em lojas e em muitos produtos de banco de sementes online. As plantas híbridas tendem a produzir sementes estéreis que não podem ser replantadas. Além disso, os descendentes daquelas que não são estéreis tendem a ser menos resistentes. Procure sementes não híbridas, antigas ou de polinização aberta de culturas que sejam preferencialmente nativas da sua região e tente comprá-las em uma fazenda local ou em uma fonte confiável. Se você estiver comprando um banco de sementes específico, certifique-se de que não sejam híbridas. Uma dica aqui, comprar sementes individuais da granel pode ser mais acessível se você tiver amigos ou familiares que também estejam interessados em jardinagem de preparação. Culturas em escala rápida Nem todas as colheitas são iguais. Ao criar uma horta de emergência, você deseja garantir que as culturas escolhidas produzam alimentos suficientes para alimentá-lo e sementes suficientes para cultivar plantas adicionais após a colheita. É claro que elas também deveriam produzir alimentos armazenáveis que você estaria legitimamente disposto a comer e usar. Certifique-se de pesquisar todas as culturas que você está pensando em usar, incluindo quanto elas podem produzir, por quanto tempo podem ser armazenadas e o rendimento de sementes. A maioria das frutas, como melões, e tubérculos, como batatas, são muito escaláveis. Noções básicas de armazenamento de sementes Depois de ter suas sementes ou de ter colhido as sementes de sua colheita, você precisa armazená-las adequadamente para uso posterior. Suas sementes devem ser guardadas em local seco, escuro e frio. De preferência, elas estarão em um recipiente fechado ao ar que não permita a passagem de nenhum tipo de umidade e nunca serão exportos à luz solar. Secar as sementes antes de armazená-las pode aumentar significativamente o tempo de sobrevivência delas. Você pode usar um desidratador de alimentos, luz solar ou um forno convencional para fazer isso, mas certifique-se de que suas sementes não sejam aquecidas a mais de 37 graus Celsius e não sejam secas por mais de 6 horas. Certifique-se de deixá-las esfriar após a secagem e guarde-as no local mais frio disponível. E lembre-se, esteja sempre preparado.